A língua portuguesa como pátria. A frase do escritor Fernando Pessoa traduz um pouco do espírito da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. É o idioma que une essas nove nações. 12ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Abra os braços para uma comunidade de povos. Mas mais do que os países, pessoas fazem uma comunidade. São 270 milhões de cidadãos. Em Cabo Verde, arquipélago na costa africana, com território menor do que o Distrito Federal, muita coisa lembra o Brasil. Herança do período como colônias portuguesas. Do jeito das pessoas, aos hábitos e costumes, na arte e na cultura. Cabo Verde com o Brasil tem muita semelhança. Na cultura, na gastronomia, por causa da mistura que tem dos escravos. Tem um povo muito receptivo, morabeza também aqui e lá. Futebol, o carnaval, a música e também um pouco sobre a política. Existem também diferenças. Mas em Cabo Verde, a CPLP dá um novo passo. Tudo pronto para a 12ª Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade, que deve contar com a participação de quase todos os presidentes. Reunião que vai colocar justamente as pessoas no centro dos debates. Aqui na Ilha do Sal, Cabo Verde vai reforçar aquela que será uma prioridade do país à frente da CPLP. A mobilidade e a circulação de pessoas. A ideia é facilitar o deslocamento dos cidadãos da comunidade entre os países do grupo. Aproximação que Brasil e Cabo Verde já tentam fazer. Nós temos mais de 3 mil estudantes cabo-verdianos formados no Brasil. E eles agora chegam aos grandes postos da República Cabo Verdeana. Temos dois atuais ministros que estudaram no Brasil, fizeram direito na UFRJ. E temos um exemplo emblemático que é do ex-ministro Zé Maria Neves, que por 12 anos exerceu a chefia de governo do país e que formou-se em administração pública na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Na Cúpula de Cabo Verde, o Brasil vai transferir a presidência da CPLP para o país africano. No período brasileiro de dois anos à frente da comunidade, o foco esteve nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 das Nações Unidas. Saúde, de educação, de cultura, de turismo, de meio ambiente. Nós estamos propondo hoje aqui no Cabo Verde que o ano de 2018 seja o ano de luta contra a violência contra a mulher. Na Ilha do Sal, um novo momento para a comunidade e especial para os dois países. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.